Olá! Na aula de hoje vocês vão aprender sobre corte perspectivado no Revit. Eu vou ensinar como inserir na mesma imagem o Palmeiras e o Corinthians. Quer saber mais detalhe? Somente depois da vinheta. Olá! Meu nome é Roberta Vendramini, sou arquiteta e também professora. E na aula de hoje eu vou ensinar para vocês uma das formas de fazer um corte perspectivado. Há duas formas diferentes. Nesta aula eu ensinarei uma forma e na aula seguinte, que será de número 17, eu ensinarei a fazer um outro tipo de corte perspectivado. Mas o legal na aula de hoje é que vocês vão aprender a colocar na mesma cena um painel do Corinthians, porque eu sou corintiana, e também uma imagem do Palmeiras na tela da TV. E você poderá utilizar a sua criatividade para fazer a imagem que você quiser da sua série preferida ou do seu time do coração. Então, na aula de hoje eu só fiz uma brincadeira aí, para os palmeirenses e também para os corintianos. Não se esqueçam, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, deixem aqui também comentário do que você quer ver na próxima aula, o que você ainda quer aprender sobre Revit. E também, muito importante, me acompanhem lá no Instagram, porque lá eu deixo dicas diárias sobre Revit para todos vocês. Vamos então à aula. Bons estudos! Vamos então começar aprendendo a baixar imagens em alta resolução para usarmos como fundo no 3D e também nos cortes perspectivados. Vou abrir aqui só para vocês verem. Vejam só, esta imagem aqui está em alta resolução, não é uma imagem pequena. Temos este outro céu também, que eu baixei tudo pelo Google. Então, vocês vão poder baixar também aí o de vocês e depois usar a criatividade. Vamos então abrir aqui no Google e vocês podem colocar assim, ó, céu, back, ó, já vai aparecer aqui, ó, background. Não sei falar, mas vocês entendem, né? Background e podemos colocar aqui assim, é aquarela, aquarela grátis, porque queremos imagens grátis. Existem ótimos bancos de imagem na internet. Quem quiser assinar depois, que for se especializar em 3D, também aconselho. Então, vamos lá. Google, ok. Olha o segredo agora para selecionar somente imagens em alta resolução. Basta vir até aqui em imagens, ok? Aqui temos várias. Agora vem aqui, olha, em ferramentas e aqui aparece, ó, tamanho. Nós podemos colocar aqui grande. Apenas imagens grandes. Então, agora só temos imagens em alta resolução. E observe que se aparecer assim, licenciável, geralmente é uma imagem paga ou então você pode utilizar, mas colocando os créditos no seu 3D, ok? Então, vamos baixar aqui um pouquinho e achar uma que eu quero que vocês baixem, que é gratuita. É esta imagem aqui, ó, nuvem céu download, ok? PNG, ó, grátis. Então, vou entrar aqui. Depois que vocês estiverem aqui, ó, basta clicar na imagem, ela vai aparecer aqui para vocês. E só clicar aqui em baixar e deixar no seu computador. Claro, como eu falei para vocês, vocês podem baixar a imagem que vocês quiserem. Dá uma fuçadinha aí que tem vários sites bacanas, com muitas imagens para vocês utilizarem. Vamos agora trabalhar aqui no Revit. E como nós vamos criar imagens realistas, vamos inserir alguns elementos, como, por exemplo, pessoas, Então, eu aconselho que vocês sempre salvem um arquivo com outro nome, quando vocês forem fazer alguma coisa para renderização, para apresentação. Porque na hora que eu colocar algumas pessoas na planta baixa, por exemplo, aqui na parte de projeto, o que vai acontecer? Essas pessoas também vão aparecer nas pranchas, também aqui nas outras vistas, vai aparecer também nas pranchas do executivo. Então, para evitar isto, vamos salvar o arquivo com outro nome. Então, vamos lá, ó, arquivo, salvar como, projeto, eu vou salvar aqui, ó, vou colocar aqui na frente, aula 16, ok? Apenas para eu me orientar aqui, aula 16, opções. Aqui eu sempre deixo o máximo de backup, zoom, para o Revit não ficar fazendo um monte de cópias do meu arquivo, ok? Então, coloco aqui ok, e aqui agora eu vou colocar salvar. Vamos agora trabalhar aqui com o projeto, nós vamos pegar aqui a vista 3D, ó, 3D Arquiproge, ok? Vamos já duplicar esta vista aqui, duplicar normal, e nós vamos agora renomear como 3D Arqu, eu vou colocar aqui, ó, corte, vocês podem dar o nome que vocês quiserem, tá? Corte 3, que é o meu corte longitudinal, não sei qual é o nome do seu corte longitudinal, mas pode verificar e colocar, ó, perspectivado, tá? Pode colocar assim. Dá um clique aqui fora para confirmar, tá? O nome saiu meio esquisito aqui, mas não tem problema. O que importa é que agora nós vamos utilizar esta vista aqui para gerar um corte automático a partir desse nosso corte aqui, que está em prancha, olha só, nós temos aqui os cortes, tá vendo aqui esse corte 3D? Nós vamos gerar uma perspectiva desse corte aqui a partir da vista 3D. Primeira coisa a fazer é vir até aqui, olha só, e já mudar o modelo de vista para nenhum, porque eu vou querer mudar várias coisinhas aqui nesse modelo de vista. E agora, como que eu faço para gerar a vista perspectivada? É muito fácil. Coloca o botão aqui, ó, o botão não, o cursor do mouse aqui em cima do nosso cubo de navegação, segundo botão do mouse. Agora vem até aqui, ó, orientar para vista, corte, ó, vou pegar aqui o meu corte 3, pronto. Ah, mas não está em perspectiva. Aparece o meu corte mesmo. Calma. Vem até aqui, ó, segundo botão do mouse de novo, tá vendo que está como ortogonal? Coloca aqui como perspectiva. Olha só que legal. Nós ficamos aqui com um corte perspectivado com poucos cliques, mas agora nós vamos trabalhar esta vista. Então, vamos lá. Agora eu vou selecionar aqui essa caixa, segundo botão do mouse, ocultar na vista, elemento. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar um fundo, utilizando aquela imagem que nós baixamos. Então, eu venho até aqui, ó, estilo visual, opções de exibição de gráficos, que você já conhece da aula anterior. Então, temos aqui plano de fundo. Então, no plano de fundo, nós podemos colocar um céu, um gradiente, que já fizemos na videoaula anterior. Mas agora, na verdade, eu quero uma imagem. Pode clicar aqui, ó, personalizar imagem. E aqui em cima nós vamos procurar pela imagem. Então, aqui na aula 16, eu tenho algumas imagens que eu já havia baixado. E aqui do lado, eu vou marcar aqui, ó, miniaturas, para eu conseguir ver qual a imagem que eu quero. É esta daqui, que tem a parte mais branquinha embaixo, que vocês baixaram também. Tá? Mas você pode utilizar a imagem que você quiser para fazer aqui esse exercício. Geralmente, eu deixo aqui em esticado. Tudo bem? Fica mais fácil da gente trabalhar. Vou dar OK aqui. Aplicar. OK. Pronto. Olha só o nosso fundo aqui, que bacana. E aqui embaixo, agora, nós vamos clicar aqui em recortar vista. Vamos ver como ficou? Olha lá, está um pouquinho grande ainda, né? Eu acho que a gente deveria ajustar, trazer aqui, esta ponta, até aqui, mais ou menos, para não ficar aparecendo esta linha aqui em perspectiva, como se o terreno acabasse nesse ponto. Então, como que nós fazemos para aparecer aqui a região de recorte? Basta selecionar aqui do lado, exibir região de recorte. Prontinho. Está aqui, vou selecionar, vou baixar aqui um pouquinho. Agora, vou clicar aqui, vou trazer até aqui, mais ou menos. Aqui, a mesma coisa. Vou trazer até aqui. e agora, eu venho até aqui. Pronto. Mais uma vez, agora, eu vou colocar aqui embaixo, para ocultar a região de recorte, para tirarmos esta linha aqui em volta. Então, clico aqui, ocultar a região de recorte. Perfeito. Agora, eu vou mudar o estilo visual para realista, que é o que eu quero. Venho até aqui, e coloco aqui, realista. Cuidado, que muitas vezes, a imagem vai ficar pesada. Então, vai ser um pouquinho difícil, para você trabalhar, dependendo do seu computador. Se você quiser, facilitar, você pode trabalhar, com cores consistentes. Assim, fica menos pesado, ok? Você pode escolher, o que você quiser. Pode trabalhar desta forma. Aqui, eu vou trabalhar com realista. Agora, o que eu quero fazer? Quero deixar, todas as paredes, cortadas, em cinza. Você já sabe como fazer, não? Vamos lá, digite VG, e vamos procurar aqui, por paredes. Vamos lá, cadê aqui, paredes? Aqui, temos paredes, e aqui, em cortar, em padrões, nós vamos clicar, ok? Aqui, nós vamos mudar, para preenchimento sólido, e vamos agora, escolher a cor, ó, quero esse cinza aqui, ok, ok, aplicar, ok, perfeito, vou ampliar aqui um pouquinho, e se a sua bancada estiver cinza como a minha, é porque tem que fazer um ajuste no material do granito branco Itaúnas, ok? Então, eu vou aqui selecionar, vou clicar agora aqui em editar tipo, vejam, o material da bancada é o granito branco Itaúnas, vou clicar aqui três vezes, no pontinho, três vezes não, vou clicar nos três pontinhos, vai abrir aqui, o meu navegador de materiais, agora, procure aqui em aparência, e veja, essa imagem está carregada, se a sua imagem do granito, não estiver carregada, o que que você precisa fazer? Você tem que assistir a aula de número 4, onde eu ensino a carregar esse material, ok? Então, vamos agora aqui, olha, em gráficos, verifique que está mandando utilizar aparência de renderização, e ela tem esse RGB aqui, 202, 195, 174, então, nós temos que colocar esses números aqui, em aparência também, está vendo que aqui a cor na aparência está aquele cinza, 80, 80, 80, vamos clicar aqui, não me lembro direito, acho que era 202, 195, e aqui, 172, será que era isso? Eu acho que era isso mesmo, vou conferir aqui em gráficos, 202, 195, 174, perfeito, agora eu clico em aplicar, ok, aplicar, ok, novamente, dou um clique aqui para confirmar, ah, perfeito, agora, olha ali, vou apertar ESC para desmarcar tudo, agora sim, a nossa bancada está, renderizado ali, com o material correto, então, até aqui, acredito que tranquilo, o que nós vamos fazer agora, na verdade, é apenas acrescentarmos algumas coisas, para deixar esse corte mais interessante, por exemplo, as sombras, podemos voltar aqui, em estilo visual, opções de exibição de gráficos, e aqui em sombras, o que eu quero? Eu quero sombras projetadas, aplicar, olha só que já dá uma diferença, já fica com uma carinha mais bacana, gostei, olha as sombras aqui, e vamos também colocar, mostrar sombras de ambiente, aplicar, vamos ver como fica, gostei, então, para mim, essas sombras vão ficar assim, agora eu vou dar ok, o que nós vamos fazer agora? nós vamos colocar uma cena, naquela TV, e também vamos inserir pessoas, para inserirmos uma imagem, nesta TV, nós vamos utilizar, a ferramenta de calque, mas como aqui está muito branco, eu vou ensinar vocês, a criarem um quadro, e a inserir uma imagem também, eu escolhi imagens, de times de futebol, você pode colocar a imagem, que você quiser, como eu sou corinthian, eu vou colocar aqui, algo do Corinthians, bem grande, e como meu marido é palmeirense, eu vou colocar aqui, na TV menorzinho, uma imagem, homenageando o Palmeiras, mas vocês podem, colocar a imagem, que vocês quiserem, se você torce para o São Paulo, para o Santos, Flamengo, Fluminense, agora use a criatividade, de vocês, primeiramente eu vou criar, um quadro grande, aqui em cima, alinhado, com esta janela, porém, para trabalharmos, com decalque, é melhor, termos um corte, uma vista 2D, e aqui nós estamos, trabalhando com uma perspectiva, então, vou abrir aqui, plantas de piso, aqui em projetos, vou pegar a planta do pavento térreo, e vou abrir um corte, passando exatamente, neste ponto aqui, um corte temporário, ok? Então, vou selecionar a ferramenta, aqui corte, e vou trazer daqui para cá, já está do lado certinho, caso fique do lado errado, vamos supor, se ele tivesse virado para cá, é simples, seleciona aqui a linha, está vendo essa setinha aqui? com a seta, você define, o lado do corte desejado, lembrando, que todo corte novo, que é criado, é jogado aqui embaixo, em coordenação, então, está aqui o nosso corte 4, eu vou mudar, apenas a subdisciplina, e ele automaticamente, virá aqui, para projeto, podem ver que aqui, nós temos apenas, plantas de piso, e vista 3D, relembrando, vídeo-aulas anteriores, aqui em subdisciplina, nós vamos colocar, projeto, aplicar, e prontinho, aqui, corte, já foi criado, corte 4, no local adequado, então, aqui está, só nos importa realmente, aqui, este trecho, então, eu vou traçar aqui, planos de referência, 70 centímetros, dessa parede, e a 70 centímetros, desta outra parede, para ficar alinhado aqui, então, aqui em arquitetura, nós temos aqui, o plano de referência, pode vir até aqui, ou digitar RP, então, já vou clicar aqui, ó, já vou traçar uma linha, aqui, né, um plano de referência, alinhado ali, com a janela, e agora, aqui eu vou colocar, um deslocamento, de 0.7, e vou clicar aqui, olha, selecionar linhas, com o deslocamento, de 70 centímetros, então, a partir aqui, ó, cliquei, está curto, ó, vou pegar aqui, e puxo para cima, agora, aqui, desse outro lado, vou clicar aqui, ó, tomar cuidado, quero pegar daqui, para esse lado, ok, prontinho, clico, seguro, e arrasto aqui, para cima, prontinho, vamos agora, criar uma extrusão, vocês já aprenderam, a utilizar a ferramenta, extrusão, com a professora, Isabela, nas aulas, sobre famílias, vamos abrir aqui, a vista do mezanino, para fazermos, a extrusão, a extrusão, será exatamente, desse ponto, até isso, ok, então vamos lá, arquitetura, componente, modelar no local, nós vamos colocar aqui, na categoria, pode ser mobiliário, ou modelos genéricos, como você preferir, ok, o nome aqui, que eu vou colocar, ó, vou colocar, quadro, timão, ok, pronto, ok, agora, nós vamos escolher, aqui em formas, olha, extrusão, então, eu vou começar, nesse ponto aqui, na verdade, nós vamos desenhar, um retângulo, então, vou começar aqui, olha, e venho, até aqui embaixo, nesse outro plano, de referência, tudo bem, então, qual é o tamanho, aqui, que nós temos, ó, a largura dele, está de 0.0, quase 10 centímetros, mas, na verdade, um quadro, aquele, um pouquinho, larguinho, nós, sem moldura, então, vou colocar aqui, que ele tem 0.2, ok, 0.25, 2 centímetros e meio, prontinho, então, aqui está, já podemos clicar aqui, ó, concluir o modo de edição, e agora, nós vamos concluir o modelo, então, prontinho, em planta baixa, está ok, vamos voltar aqui, para o nosso corte 4, agora, eu vou pegar aqui, a nossa extrusão, vou trazer exatamente, até lá em cima, ok, ó, e vou trazer um pouquinho, aqui para baixo, então, o nosso decalque, o nosso quadro, vai começar ali, na parte de cima, porém, neste estilo visual, não vai aparecer a imagem, não vai aparecer o decalque, nós temos que mudar aqui, o estilo visual, para realista, ok, agora sim, então, como nós criamos um decalque, é muito fácil, basta vir até aqui, ó, em inserir, decalque, não existe nenhum decalque, ainda, no nosso projeto, então, nós vamos clicar aqui embaixo, ó, criar um novo decalque, vou colocar aqui, timão, ok, agora, vai habilitar aqui, para selecionarmos uma imagem, então, vou clicar aqui, nos três pontinhos, ó, já está aqui, a imagem que eu quero, eu queria uma imagem vertical, e eu baixei em alta resolução, como eu já ensinei, vocês a fazerem, no início da aula, vou clicar aqui, abrir, você pode testar, depois, todos esses itens aqui, como transparência, o índice aqui, de refletividade, sei lá, se é isso que fala, luminância, ok, mas eu vou deixar assim mesmo, como está, e você depois pode testar, vou clicar aqui, em ok, e nós temos que colocar o decalque, exatamente, na extrusão, que nós criamos, então, vou dar um clique aqui, olha lá, ESC, para encerrar, agora, eu vou mover o meu decalque, aqui para cima, seleciono, clico aqui em mover, vou colocar ele, exatamente aqui, e vou puxar, olha só, até encontrar, esta outra linha, aqui, tudo bem, ou então, podemos fazer o seguinte, olha só, vou voltar aqui, e vou medir, quanto tem aqui, exatamente, essa largura, olha só, 1.62, então, eu seleciono, e vou mudar a largura aqui, para, 1.62, 1.62, dou um clique aqui fora, perfeito, seleciono, vou mover de novo, clicar aqui, e vou trazer, até esse ponto, olha que coisa linda, aqui o timão, veja que, a nossa extrusão, ficou maior, não tem problema, seleciono, e trago ela, exatamente, até, aqui em cima, ok, coincidindo, pronto, aqui está, e o que nós fizemos, nesse corte aqui, automaticamente, já se reflete, aqui no corte, perspectivado, olha que bacana, vamos agora, para os palmeirenses, vamos inserir, aqui, nessa tela de TV, então, eu já fiz um teste, e aqui, nesta família, estava um pouquinho, complicado, colocar o decalque, eu precisaria, de um plano de trabalho, ou então, criar uma outra, extrusão, algumas TVs, algumas famílias, que vocês encontram, na internet, vocês conseguem, colocar o decalque, direto, tá, vou até, deixar aqui, na descrição, do vídeo, uma vídeo aula, onde, a professora, Silvia Ferreira, ensina, a colocar um decalque, numa TV, numa facilidade, muito grande, eu já testei, nessa daqui, e ficou um pouquinho, complicado, então, como eu não quero, utilizar o plano de trabalho, nós vamos, criar também, uma extrusão, para essa TV, vamos, então, abrir aqui, olha, o pavimento térreo, vamos fazer a mesma coisa, ó, vou pegar a extrusão, exatamente, aqui, nesse ponto, tá, ok, então, vamos lá, vamos, mais uma vez, aqui, em arquitetura, componente, modelar no local, nós vamos, escolher aqui, também, como mobiliário, ok, aqui, nós vamos, colocar o nome de TV, tracinho, palmeiras, ok, e vamos, criar uma extrusão, clicando aqui, e agora, aqui, nós vamos, abrir um retângulo, vamos lá, vou criar exatamente, aqui, desse ponto, até, esse outro ponto, aqui, ok, prontinho, vamos, aqui, agora, concluir o modo de edição, concluir, vamos, abrir o corte 4, e aqui, está a nossa extrusão, nós temos, que alinhá-la, com a linha de cima, aqui da tela, então, vou selecionar, clicar aqui, em alinhar, seleciono primeiro, aqui, a linha que está certa, e depois, aqui, a linha que está errada, ok, perfeito, agora, vou selecionar, aqui, a nossa extrusão, e vou trazer, um pouquinho, mais para cá, ó, e aqui, eu vou tentar, alinhá-la, ali, de novo, ó, seleciono, ó, vou selecionar, essa linha, e agora, aqui, a extrusão, por que, que eu fiz isso, por que, que eu subi com ela, porque, aqui embaixo, nós temos, diversas linhas, incluindo, esse tapete aqui, se a gente, não tomar cuidado, acaba alinhando, o tapete, em vez da extrusão, e antes de criarmos, o decálculo palmeiras, eu vou ocultar, temporariamente, esse móvel, aqui, para ficar facinho, de selecionarmos, a extrusão, que acabamos de criar, então, vou selecionar, aqui o móvel, vou digitar, HH, pronto, agora, só tem a extrusão, aqui, certinha, vamos medir, também, para ver, exatamente, quanto tem, olha lá, tem, 1,20, por, 70, beleza, então, agora, você pode vir, aqui, inserir, decalque, como já existe, um decalque, então, você vem aqui, olha, em tipos de decalque, observe, que tem apenas o Corinthians, se você clicar aqui, vai zerar, pronto, novo decalque, vou colocar TV, Palmeiras, dando ok, zerou, só tem o timão, lá em cima, e agora, tem o segundo decalque, aqui embaixo, vamos agora, achar a imagem, Palmeiras, que eu já, baixei lá na internet, ok, observe, que agora, o meu cursor, ali, ficou normal, agora, nós vamos inserir, o decalque, clico aqui, ó, colocar decalque, então, clico na setinha, e clico aqui, colocar decalque, o que está aqui, ó, TV Palmeiras, mas se eu quisesse, de novo, o timão, ele, está aqui em cima, então, decalque Palmeiras, e vou selecionar, em cima, exatamente, da nossa extrusão, vou dar um clique aqui, agora sim, perfeito, vou dar ESC, e agora, nós vamos mudar, as dimensões, desta imagem, vou selecionar, vou desbloquear, aqui, as proporções, porque daí, quando eu mudar, aquela largura, não vai mudar a altura, porque eu quero, medidas específicas, então, vou desbloquear aqui, e vou colocar, 1,20, que foi a largura, que nós encontramos, e aqui, eu vou colocar, 0,70, e agora sim, eu bloqueio, ok, clico aqui, em mover, olha só, pronto, está aí, para os palmeirentes, a homenagem, para o meu esposo também, agora, para voltarmos com a TV, o que nós fazemos, basta digitar, HR, prontinho, quem é expert, em plano de trabalho, também pode definir, um plano de trabalho, ok, aqui, eu preferir, trabalhar com a extrusão, que são ferramentas, que vocês, já conhecem, vamos ver então, aqui agora, no nosso corte, perspectivado, como ficou, olha só, convivendo, pacificamente, coríntias e palmeiras, na mesma perspectiva, peço agora, que vocês abram, esse arquivo aqui, chamado, RPC pessoas, eu deixei, junto com o material do curso, para vocês baixarem, porém, ele está, na versão 2019, se você estiver, trabalhando, da versão 2020, para frente, pode ser, que demore um pouquinho, para fazer a atualização, ok, então, não se preocupe, se demorar, geralmente, essas famílias, RPC de pessoas, ficam aqui, junto com a vegetação, então, normalmente, para você inserir, essas famílias, você precisa vir até aqui, em massa e terreno, componente do terreno, então, pode ver que aqui, nós temos, essas famílias, e, geralmente, quando vocês abrem, também tem as árvores, voltando aqui, para o nosso arquivo, se nós viemos, aqui, massa e terreno, componente do terreno, observe, que tem apenas as árvores, então, por isso, que eu deixei, para vocês, aí, poderem carregar, no arquivo de trabalho, então, eu vou abrir aqui, ó, o 3D, eu vou escolher, as pessoas, que eu quero, levar lá, para o outro arquivo, lembrando, vocês precisam, abrir esse arquivo, na mesma seção, onde você estiver, com o seu arquivo, de trabalho aberto, ok, não abra o Revit, numa seção separada, senão, você não vai conseguir, copiar e colar, então, aqui nesse caso, por enquanto, eu vou trazer, somente, esta mocinha aqui, vou selecionar, e o nome dela, é Lisa, então, eu seleciono, e digito, Ctrl C, tudo bem, vem agora aqui, para o meu, corte perspectivado, e vou colocar, aqui ó, no pavimento, T, e aqui agora, eu vou apertar, Ctrl V, vai aparecer, esta mensagem, pode clicar, em ok, ó, eu vou colocar, a Lisa, mais ou menos, aqui perto, da porta, ó, ok, prontinho, está aqui, vou voltar aqui, para o meu, 3D, corte perspectivado, poxa, a Lisa, não está aparecendo aqui, então, deixa eu voltar aqui, para o pavimento térreo, observe, que o nosso corte, ele está aqui, mais ou menos, ó, então, ele vai passar, por cima da Lisa, então, se ele passar, ele não aparece, a Lisa, tem que estar totalmente, para cá, então, seleciono de novo, ó, e com a setinha do mouse, vou trazer ela, bem próximo aqui, a porta mesmo, tudo bem, então, venho aqui, para o meu, corte perspectivado, olha a Lisa agora, poxa, não ficou legal, perto da porta, ela ficou um pouquinho, aqui na frente, tudo, achei que misturou, então, quero colocá-la aqui em cima, tá ok, então, o que nós vamos fazer, ó, vou selecionar, aqui a Lisa, vou clicar, aqui em cima, em área de transferência, ou copiar, se você copiar, vai simplesmente, ter duas lisas, aí no seu corte, eu não quero duas lisas, então, eu vou na verdade, cortar para a área de transferência, ela vai sumir aqui do TR, e vai aparecer aqui no mezanino, seleciono qualquer elemento, aqui nesse corte, para voltar, para minha telinha aqui, onde eu tenho a opção de colar, então, vou selecionar aqui, voltou, área de transferência, colar, agora, alinhado com níveis selecionados, agora, eu posso escolher, ó, mezanino, se você colocar, por exemplo, a T-Banda, a Liza, vai lá para cima, lá da cobertura, então, vou deixar aqui, mezanino, ok, olha a Liza aqui, exatamente no mesmo local, então, vou aproveitar, que ela já está selecionada, e vou trazer, ela, aqui, para o lado, você deve estar percebendo, que seu arquivo, que está um pouquinho carregado, que está um pouquinho carregado, estou com a setinha aqui, do teclado, por que que está um pouco carregado, porque na verdade, nós estamos trabalhando, com estilo visual realista, se eu mudasse aqui, para o estilo visual, por exemplo, cores consistentes, que é mais leve, para trabalhar, porém, como vocês já sabem, decalque, não aparece, no estilo visual, cores consistentes, mas, mesmo assim, veja também, que a Lisa, você está vendo ela aqui, de perfil, o que que você precisaria fazer, nesse caso, você teria que abrir, aqui, a planta do mezanino, e, rotacionar, o seu RPC, como nós já fizemos, em aulas anteriores, com a árvore, ok? Então, vou fechar aqui, vou voltar, para o nosso, estilo visual, realista, porque eu quero, que apareçam, os quadros, com o Palmeiras, e o Corinthians, e também, a Lisa. E agora, que o nosso corte, já está pronto, podemos gerar, um modelo de vista, a partir do mesmo, assim, quando formos gerar, novos cortes, perspectivados, não vamos precisar, refazer, todas essas configurações, que nós já fizemos, vamos lá então, clica aqui em vista, modelos de vista, clica na setinha, criar um modelo de vista, a partir da vista atual, pronto, eu vou colocar o nome aqui, de 3D, corte, perspectivado, vou clicar aqui, em ok, e pronto, ele já está aqui, e observe, que ele ficou junto, com vistas 3D, por quê? Porque esse corte, perspectivado, foi gerado, a partir de uma vista 3D, tudo bem? Agora, pode clicar aqui, em ok, antes de fazermos, um novo corte, para vocês verem, como será rápido, eu quero mudar, o material, dessa porta aqui, que eu estou achando, essa madeira, muito clarinha, então, como que eu faço? seleciono, vem até aqui, em madeira, cliquei aqui em madeira, vou clicar aqui, de novo, e posso até mudar, o material, que está aplicado, aqui em madeira, vem aqui em aparência, o material, eu quero dizer, é a imagem, olha como está, uma imagem muito clara, vou clicar aqui, e posso escolher, uma outra madeira, por exemplo, será que esse daqui, ficaria melhor? Ou esse daqui, que é um pouquinho, mais escuro? Depois, você pode testar aí, ok? cliquei aqui em aplicar, agora ok, deixa eu ver como ficou, ah, ficou um pouquinho mais escuro, acho que eu gosto mais assim, tudo bem? Bom, perfeito aqui, vamos voltar aqui, para o nosso 3D, Arc Proge, ok? Vou clicar aqui, no segundo botão do mouse, agora vou clicar aqui, em duplicar vista, duplicar, vou duplicar duas vezes, ok? Duplicar vista, duplicar, então, uma, eu vou chamar, de, 3D, Arc, e vou colocar aqui, realista, vamos supor, e esse outro aqui, 3D, e vou colocar, corte um, perspectivado, vamos lá, corte um, perspectivado, perfeito, vamos primeiro, trabalhar como esse corte um, quero apenas, relembrar o seguinte, olha só aqui, vamos entrar aqui, nesse 3D, corte perspectivado, observe, que ele, ficará sempre, na subdisciplina, projeto, se você quiser mudar, e que ele vá sempre aqui, para a prancha, para você montar a sua prancha, basta você mudar aqui, ok? poderia colocar aqui, prancha, ou artístico, ou executivo, depois na aula de templates, nós vamos trabalhar melhor, essa questão, ok? então, vou cancelar aqui, que eu quero que continue, aqui em projeto, então vamos lá, segundo botão do mouse, orientar para vista, cortes, agora nós queremos o corte um, perfeito, ainda não está perspectivado, como é que nós vamos fazer? Segundo botão do mouse, perspectiva, perfeito, já vou ocultar, essa caixa aqui, seleciono, e posso digitar, e H, agora nós vamos aplicar, o modelo de vista, podemos ir até aqui, modelo de vista, está com o projeto 3D, nós vamos mudar para 3D, corte perspectivado, aplicar, e ok, observe agora o seguinte, quando você mexer no scroll do mouse, para dar o zoom, observe que o fundo, permanece estático, porém, o seu 3D, é que está aumentando, e diminuindo, a visualização, ok, então até se você, apertar e segurar, o scroll do mouse, e colocar no pan, você consegue, dar uma mexidinha aqui, ok, para ficar, exatamente na posição, por exemplo, eu quero que ele fique, mais aqui, perto dessa nuvem, branca, que está aqui, agora, se você quiser, deixar, já, tudo parado, nessa posição, e que quando você, mexe o scroll do mouse, não mude mais o fundo, que fique assim, exatamente como está, você precisa, recortar a vista, então, quando você, vem aqui, recortar a vista, parece que não aconteceu nada, mas aconteceu, olha só, já diminuiu um pouquinho, aqui em cima, então agora, quando você mexe, olha lá, agora sim, o fundo, ele vai, aumentar e diminuir, a visualização, junto com o seu 3D, então, cuidado, porque às vezes, a gente fica meio perdida, com o 3D, em relação ao fundo, exatamente por causa disso, porque nós ainda não, recortamos a vista, mas ainda o fundo está grande, então, nós vamos aqui do lado, exibir região de recorte, agora sim, vou selecionar, agora eu deixo, exatamente na posição, que eu quero, que eu não quero, que fique aparecendo, esta linha aqui, como se tivesse, um ponto de fuga, então, quero trazer, um pouquinho, mais para cá, olha só, e vou, trazer, mais aqui em cima, ok, observe que ficou, até um pouquinho, diferente, essa parte, que foi um pouquinho, mais para cá, porque eu acabei, mexendo no zoom, acabei mexendo, na posição, do meu corte, agora vamos supor, que a gente, quisesse, aqui, nessa posição, uma pessoa também, e agora, eu vou abrir o 3D, do RPC pessoas, e eu quero colocar, esse rapaz aqui, selecionei, é o J, então, CTRL C, eu quero, que ele fique no TEC, vou voltar aqui, para o meu arquivo de trabalho, corte um perspectivado, vem aqui, no pavimento TEC, e o nosso corte um, é esse daqui, então, vou colocar ele, mais ou menos aqui, CTRL V agora, ok, e vou posicionar, mais ou menos aqui, vamos voltar aqui, para o corte um, para ver o que aconteceu, olha ele ali, mas ficou um pouquinho alto, né, então, vou selecionar, aqui o J, e deslocamento 015, vou colocar 0, aqui, para ver se, melhora essa posição dele, vamos ver aqui, acho que agora sim, vou aumentar aqui um pouquinho, e vamos ver, o que aconteceu, olha, então, aqui nós temos, mais um corte, falta apenas, ocultarmos, essa linha aqui do lado, como fazemos isso, vem até aqui, ocultar, região de recorte, prontinho, agora, vou mostrar para vocês, que dá para trabalhar também, com esse modelo de vista, aqui, nessa outra cópia, que nós fizemos, que é o 3D Arc, realista, olha só que legal, vem até aqui, vou mudar, o modelo de vista, e vou colocar, 3D corte perspectivado, aplicar, ok, olha só, que vai ser automático, já vai colocar o fundo, olha lá, que legal, ó, o fundo já está lá, então, como eu falei, ó, quando você mexe aqui, sem recortar a vista, o desenho 3D, vai mudando, em relação ao fundo, então, se você não quiser, que isso aconteça, se você quiser, que o fundo acompanhe, precisa vir até aqui, ó, recortar a vista, pronto, agora, do lado, exibir região de recorte, seleciona, e você consegue deixar aí, o tamanho que você quiser, lembrando, que a imagem gerada, vai ficar exatamente, do tamanho, aqui, definido, por você, tá ok, vou mais uma vez, até aqui, ocultar região de recorte, e você já pode, agora, gerar, as imagens, em alta resolução, fazer um stories, bem legal, e me marcar, lá no Instagram, e eu terei o maior prazer, em compartilhar, ok, um abraço, e até a próxima aula.